Oi gente, eu tô aqui na banca, como você chama? Juninho. Eu tô aqui na banca do Juninho, gente, dá uma olhada aqui, o morango dele tá realmente, olha, muito bom o morango. É, tudo que é a caixa do morango? Morango, duas caixinhas a dez hoje na promoção. Gente, olha esse caixa, maravilha, olha que lindo, olha. Tá muito bom aqui. Faz dez a bandeja do cajun hoje. Essa é a bandeja do Júnior, isso aqui é maravilhosa, fruta do Conde, o príncipe adora fruta do Conde. Essa tá maravilhosa. E a fruta, ela não tem que ruir. Não tem hoje. Gente, aqui no Jardim Maria Luísa, no Jardim Maria Luísa, a fruta aqui, olha a fruta aqui, tá limpinha, limão siciliano, tá maravilhoso. A bandeja da laranja, que linda, gente. Laranja, Laranja Bahia. Tá, é, só que no meu canal do YouTube, e é da Bittencourt Doria, todo mundo adicionando aí no meu canal, I love you, Júnior, muito obrigada. É nóis. Tá maravilhoso, hein? A manga, a manga, mostra a manga pra eles, a manga tá top, da Bahia. A manga tá muito, olha que manga linda, gente. Olha, linda, hein. Melão, tá, tá muito bom aqui, a fruta do Júnior. Até lá é nossa, fruguesa, olha, até tem um monte de frutas.